Vamos ouvir então a nossa principal convidada, a nossa estrela dessa entrevista, Luana Dallacorte Rolim Moura. Bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Bom, conta um pouco da tua história, da tua luta, da tua consciência sobre, digamos assim, o atendimento especial que você precisa da família, da sociedade, da própria faculdade. Como é que foi a tua caminhada, a tua história até agora, hein? A minha história é simples. Começa... Fique bem à vontade, pode falar bem à vontade. Começa o seguinte. Tem várias instituições de ensino que eu frequentei perante todo o meu longo caminho. Eu posso citar. Eu comecei, primeiro, na Garatuja. Segundo, Criança e Companhia. Terceiro, Colégio Verzeri. E, por último, a Faculdade Senec e ESA. E todas essas instituições de ensino abriram portas. Estou muito grata perante isso, perante toda a sociedade de Santo Ângelo. Estou muito feliz, mas eu não posso chorar nesse momento, né? É um dia muito especial para mim. Luana, por que você escolheu o curso de fisioterapia, hein? É porque eu adoro aquelas crianças especiais. Exemplo, cadeirantes. Pessoas com paralisia cerebral. Os cadeirantes, os amputados, mais os idosos. E eu adoro eles de uma forma global. E você pretende, evidentemente, vai praticar a sua profissão de fisioterapeuta? Vai abrir uma clínica, coisa parecida? Sim. Vou abrir, sim, uma clínica muito grande. Eu quero trazer para Santo Ângelo as técnicas orientais da China. Técnicas orientais da China. Isso mesmo. Luana, vou te passar uma cliente aqui agora, ao vivo aqui, pode ser? A Marina torceu o pé lá em Juí, num evento aí no final de semana. Ela está meia boca aqui. Você trataria ela ou não? Sim. É mesmo? Como uma pessoa normal e de uma forma global, como o papel de fisioterapeuta. Fisioterapeuta, né? Luana, você tem consciência das, digamos assim, eu não digo das limitações, mas você consegue entender bem esse mundo que está numa transformação de alta velocidade tecnológica, principalmente? Você acompanha isso? Sim. Eu sei só de uma coisa, que o tempo não para. Por que que eu falo isso? Porque eu já convivi com muitos desafios da minha vida. E com esses desafios, eu sempre tive com a minha cabeça erguida e forte, perante, perante tudo isso que eu convivi com várias pessoas. Para mim, essas instituições de ensino foram, sim, uma escola da vida. O trabalho de conclusão do curso, não há dúvida, não há dúvida que é o maior desafio, né? Você chegar ao final de um curso, né? Me conte um pouquinho como é que foi o processo de elaboração do teu tema final, hein? O meu tema de elaboração, como você está explicando, eu pesquisei muito, esse tema é muito avançado, Eu procurei no Google, pesquisei bastante em vários artigos científicos, e eu vi que a gameterapia é apenas uma terapia numa tela de computador. Isso significa o quê? Que é uma visão tridimensional em 3D. O paciente em si tem várias atividades que ele faz para melhorar todo o equilíbrio dele. O meu foco é a locomoção dos pacientes, e perante essa terapia, abre portas, porque abre portas para outras coisas, que a gameterapia, ela é uma terapia muito avançada, porque tem o biofeedback, o que é isso? Uma comunicação, uma comunicação entre o paciente e com a tela do computador. E também melhora também na qualidade do movimento dele, é a parte motora, a parte cognitiva, e assim vai indo o processo. É muito talentosa essa menina, viu? Como é que é a tua vida, assim, digamos, fora da faculdade? Você acabou, foi sexta-feira agora a formatura, né? Como é que é a tua vida do dia a dia, por exemplo? Você tem a tua vida social, por exemplo, você sai, você vai com os amigos, vai para um bar, dança um pouco de vez em quando. Como é que é essa tua vida fora da faculdade, hein? A minha vida social é simplesmente normal. Normal. Sim. Por quê? Eu danço, eu canto, encanto, eu danço, pulo... Peraí, 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 você canta e encanta? Isso mesmo. É mesmo? Sim. Qual é o tipo de música que você mais gosta? É setaneja, música... Eu gosto mais de setanejo, raiz e funk. Ah, gosta do funk. É. Aham. E também faço a academia, lá na Mara Personal. Ela é uma boa profissional, isso eu sei. É uma grande namoradeira também. Ela tem vários romances, já teve. Ela, ela, a Luana, ela está te desmentindo aqui. Hein, Luana, você já teve muitos namorados ou não? Não, não. Não é verdade? Não, não, não. Eu quero ser sincera nesse ponto. Eu tenho, sim, um namorado na minha vida. Eu posso citar o nome dele. Não precisa. Porque ele... Não precisa, não precisa citar o nome. Mas se quiser citar, você também tem a liberdade. É, porque ele é um portador de síndrome de Dow, como eu. Ah, sim. É uma pessoa normal, linda, nossa. O nome dele é Vinícius Ergang Estrella. Ele é o escritor e também ele é ator. Hum, tá. Eu já ouvi falar nesse nome. Vou te sugerir, quando você puder, escreva as tuas memórias e escreva um livro sobre a tua história. Sim, eu quero muito. O meu sonho é escrever um grande livro da minha vida. Tá ótimo.